O projeto Resgate à Infância nasceu para defender o princípio da proteção integral à infância, previsto no artigo 227 da Constituição Federal. Para garantir esse direito, busca enfrentar os diversos aspectos do combate ao trabalho infantil, proibido na Constituição, nos termos do artigo 7º, inciso 33. O projeto se apoia em três eixos de atuação. O eixo da profissionalização busca o cumprimento das cotas de aprendizagem previstas em lei e uma das prioridades é estimular a contratação dos adolescentes em situação mais vulnerável, como os que estão em cumprimento de medidas sócio-educativas e os que estão em acolhimento institucional. O eixo da educação leva o tema do trabalho infantil para as escolas, pelo MPT na escola. Educadores e alunos de ensino fundamental da rede pública discutem o que é o trabalho infantil, os prejuízos que ele causa e como combater essa prática ilegal. Pelo eixo das políticas públicas, se faz a aproximação entre os órgãos que compõem a chamada rede de proteção da infância. A articulação entre essas entidades é fundamental para que o trabalho infantil seja combatido de fato nos municípios envolvidos no projeto. Para isso, é preciso reforçar o entendimento do trabalho infantil como uma profunda violação dos direitos da criança e do adolescente e que merece, por isso, atenção plena dos órgãos de proteção. Vários municípios já receberam o projeto e, em todos, se vê uma melhoria efetiva no funcionamento dessa rede, seja espontaneamente ou por meio de ação judicial. Também é possível perceber um aumento na contratação de aprendizes. E, do mesmo modo, o MPT na escola comprovadamente aproxima as pessoas desse tema. E essa aproximação é fundamental para combater a aceitação do trabalho infantil, que, infelizmente, ainda é muito forte na nossa sociedade. Exatamente. E, do mesmo modo, o Stanislas?